Mais uma competição, sempre muito aguardada pelas equipes, sendo organizada pelo time do Santos, né Silmar? Com certeza você não, é uma competição que está dando tudo certo, né? Está emplacou praticamente, é uma competição dessa aí e graças a Deus está dando certo, né? Já na sua terceira edição, quer dizer, as equipes já estão cobrando do Santos sempre a cada ano. Qual a data do próximo evento, né? É isso aí, o pessoal, que nem tem um pessoal novo aí que chegou de Vanini e gostaram da sede, né? O pessoal que ficou impressionado com a sede e esperamos que o ano que vem eles participem de novo, né? E sempre vai ser uma competição acirrada, sempre, né? As equipes, como a gente comentava no final de semana, acompanhando o evento, estão se reforçando, inclusive, para disputar a competição, né Silmar? É isso aí, o pessoal está, cada ano que passa, o pessoal está reforçando, é uma competição que funcionou bem, né? E o pessoal, que nem no começo do ano aí, não tem uma atividade de futebol aí, nós estamos promovendo isso aí para o pessoal vir aí jogar uma bolinha, né? Para movimentar as equipes da região, numa época que normalmente o pessoal está de férias, né? É, em janeiro sempre a maioria estão de férias, mas tem gente que deixa de vir das férias para vir jogar bola aí no Santos, sim. Deixa de ir para a praia para vir para cá bater uma bolinha com os amigos. É isso aí. E o objetivo é esse, Silmar, essa confraternização, claro que todo mundo quer ser campeão, mas o objetivo é essa confraternização entre as equipes da região, que já acontece semanalmente, durante todo o ano, com o Santos aqui em Lagoa Vermelha, né? É, Luciano é uma competição que, quanto mais região participar para nós, é melhor, né? E se Deus quiser, vai evoluindo, nós vamos pensar numa forma melhor para reunir mais equipes para o pessoal chegar nessa época e vir jogar um futebol, se divertir aí. E é um campeonato, não é um torneio, uma competição que dura quase dois meses, um mês e meio pelo menos, né, Silmar? É, um campeonato que vai durar um mês e meio, e nós estamos tentando fazer uma forma aí para que mais equipe participe o ano que vem, né? Convidando outras equipes também? É, nós vamos tentar convidar, o problema é o calendário, né, não é fácil, né? Então, por isso que fica um mês. Mas nós estamos fazendo uma forma aí para que, de repente, o ano que vem, aí nós consiga botar mais, pelo menos, mais duas equipes, né? A expectativa é aumentar. E o Santos sempre tomando muito cuidado com a sua estrutura de sua sede, sempre trazendo cada vez mais melhorias, sem falar do gramado, que está espetacular, né? É, Luciano, o gramado, quem vem aqui fica impressionado pelo gramado, né? É um gramado que nós procuramos cuidar bastante, né? Nós temos o Edegar aí, que é o cara que cuida mesmo do gramado aí. E tentando melhorar mais um pouco, esse ano nós fizemos o parquinho aí, que é para as crianças virem brincar aí. E cada ano que passar, nós vamos tentar melhorar mais ainda. Os investimentos na sede têm sido permanentes através da diretoria do Santos, né? Essa é uma grande preocupação, sempre deixar a sede melhor a cada dia, né, Silmar? É, nós aqui, por exemplo, deixar a sede mais melhor como está, né, Luciano? Então, é uma sede que o pessoal vem aí, nós temos sócios que vêm aí e participam. O pessoal vem no fim de semana, é pertinho da cidade, né? O pessoal vem no fim de semana aí, se quiser vir comer uma carne e passar o dia aí, é bem bom.